Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula sobre estudo orientado no ensino médio mediação tecnológica Rondônia, isso mesmo gente, opa, cheguei e vamos estudar mais, estudar como estudar melhor, que coisa né, que coisa legal, isso mesmo, nós estávamos falando nas aulas anteriores que cada pessoa é uma pessoa, você é um indivíduo, você tem as suas particularidades, a sua vida, a sua família, a sua escola, a sua sala de aula, o que aconteceu com você hoje, os seus sonhos, os seus desafios, o que você pretende para a sua vida, e isso faz a diferença, faz você ser quem você é, e estudar é muito particular, tem pessoas que precisam de silêncio absoluto para estudar, outras pessoas que estudam muito bem e aprendem, conseguem aprender com vozes, com música, com pessoas conversando ao redor, quem está certo, quem está errado, não tem isso, cada pessoa tem um jeito, tem pessoas que conseguem entender muito bem assistindo uma videoaula sem ler nada, tem pessoas que leem livros e não compreendem a história do livro, não entendem, tem dificuldade de se concentrar na leitura, né, tem pessoas que gostam muito de ler e ler é muito bom, mas tem pessoas que precisam ler, assistir o vídeo, ouvir a música, escrever o resumo, cada técnica, ainda tem outra coisa, cada disciplina, cada matéria, cada componente curricular tem uma forma, né, por exemplo, eu vou estudar matemática, você estudar matemática e não quer fazer nenhum exercício, é complicado, você vai ter que fazer, resolver exercício, resolver cálculos, somar, dividir, multiplicar, aplicar, né, aplicar as fórmulas, ter um raciocínio lógico envolvido, então, além disso, os componentes ainda tem as particularidades daquela situação, não é verdade? A aula de educação física, tem a parte teórica e a parte prática, eu quero aprender a fazer abdominal sem fazer abdominal, só ler sobre o abdominal e ver o vídeo do abdominal e não vou fazer o abdominal, será que quando for fazer o abdominal, vai sair da forma correta como ele deve ser, se você não praticar? Tinha pensado sobre isso? Eu quero, vou para a aula de música, eu vou para a eletiva de música, né, tem uma eletiva de música na minha escola, eletiva de violão, e eu vou só ler sobre o violão, quem inventou o violão, onde o violão foi criado, o que é feito o violão, eu vou assistir vídeos sobre violão, ouvir músicas com o violão, mas eu não quero pegar no violão, e quero aprender a tocar violão só assistindo violão e vendo violão. Quando você for pegar o violão, apesar de você ter assistido todos os vídeos, ler todos os livros, ouvindo tantas músicas, você ouviu, você quer tocar uma música, só ouve ela todo dia, você pega o violão, você vai saber tocar a música de primeira? Eita, difícil, né? Você vai ter que praticar? Calo nos dedos, né? Isso mesmo, então a prática também. Então, essas coisas, você tem que pensar sobre isso, se libertar, não ficar preso a várias formas de estudar, mas tem muitas técnicas que somadas vão te ajudar bastante, tá? Vamos lá para o slide, vamos ver o que a gente tem para essa aula, pessoal. Olha lá. Falando de filmes, né? Você lembra que eu estava falando de filmes em outra aula? Os filmes podem ser um bom recurso para auxiliar vocês, né? Estudantes, a refletir sobre as dificuldades que enfrentam e suas limitações, mas também pode ajudá-los a compreender melhor os seus sonhos. Eu vou fazer uma bola nesses sonhos. Ai, meu Deus. Os seus sonhos, estimular a persistência e a construção dos seus projetos projetos de vida. Projetos de vida. Tem uma aula de projetos de vida, não tem? Você está se dedicando às aulas do projeto de vida? Não é top? De novo, a prof vai ler para você, ó. Os filmes podem ser um bom recurso para auxiliar vocês, estudantes, a refletir sobre as dificuldades que enfrentam, as limitações, mas também podem ajudar vocês a compreender melhor os seus sonhos, estimular a persistência e a construção dos seus projetos de vida. Isso aqui falando do lado pessoal, né? E também pode a gente ajudar a compreender melhor alguns conteúdos, alguns objetos de conhecimento. Tem filmes de tudo o que é coisa no mundo. Tem filme romance. Eu não gosto muito, não, mas tem gente que gosta, né? Tem filme de ficção científica. Tem filme histórico, né? Que trata de muitas histórias, documentários. Tem filme de drama, suspense. Tem filme de investigação. Tem filme de terror. Ai, meu Deus. Tem uns aterrorizantes hoje, mais do que nunca, né? Quando a gente assiste filmes de terror antigo, a gente chega até a achar engraçado, não é verdade? Aquele monstro que vem andando devagarinho e a mocinha corre, cai, tropeça no galho, levanta, corre de novo, cai no abismo, cai no rio, nada, e o monstro vai só andando devagarinho quando ela senta e para de correr, o monstro está atrás dela já, né? Pois é. Mas existem filmes de todas as formas e eu vou te indicar um filme agora, tá? Como atividade para esta aula. Sugestão de filme é um filme. Se você já assistiu, assiste de novo. Se você não assistiu, vale a pena assistir. O nome desse filme é Mãos Talentosas. Mãos Talentosas. Eita! Mãos Talentosas, tá? Ele foi feito em 2009. Este filme é uma verdadeira história de superação. Mostrando que... Ó, superação, tá? Filme de superação. Mostrando que é possível alcançar nossos sonhos, nossos objetivos. Nesse filme, o autor Ben Kerson, né? Interpretado por Cuba Gooden Jr., é um menino pobre lá de uma cidade, lá de um local chamado Detroit, que sempre levou uma vida desmotivada, já que tirava notas baixas na escola e não tinha perspectiva de um grande futuro. O bichinho tirava notas baixas e não tinha perspectiva de um futuro bom, né? O que ele e os que estavam ao redor não esperavam o quê? Era que ele se tornaria um neurocirurgião de fama mundial. Eita! Você sabe o que um neurocirurgião faz? Olha aí, ó. Neuro. Né? De neurônio, neural, sistema nervoso. Eita! O negócio é profundo. Então, esse filme... Tem até a capa dele aí, né? Mãos Talentosas. Vou falar um pouquinho pra você. Agora, né? A prof, sendo prof, vai passar um filme pra você assistir. Mãos Talentosas. Se você já assistiu, você vai assistir de novo com outro olhar agora, tá? É um filme de superação. Conta a história desse rapaz, esse menino. Não vou contar todo o filme. Não dá corda pra mim, senão eu conto o filme inteiro. Eu quero que você assista. Mas a história é muito bacana, muito legal. E você vai se emocionar. É um filme que já foi lançado há algum tempo, mas ele é uma referência nessa situação de filme de superação, tá bom? E eu te indico, você vai assistir esse filme. E depois que você assistir o filme, você vai fazer um resumo. Mas não é pra resumir todo o filme, é pra você colocar a ideia do filme, tá? Deixa o teu resumo com, no máximo, duas páginas, tá bom? Se você ficar com uma página, um lado só da folha, tá ótimo. Então, você vai fazer no seu caderno o resumo do filme, Mãos Talentosas. Professora, eu quero outro filme depois. Eu vou indicar outros filmes, mas vamos começar com esse, tá bom? Assiste ele, resume ele, pensa, reflete sobre ele, se emocione, não tenha vergonha de se emocionar. Converse depois com seus colegas sobre o filme, o que achou desse filme. E indica, pode indicar ele, indica pra sua família, se você tiver a oportunidade de assistir junto. Legal, em casa, né? Com a sua família, com os seus amigos. Legal, é um filme pra todas as idades, é um filme que vai te ajudar muito. Quando você assiste a primeira vez, talvez você não tenha todas as impressões, pra quem já assistiu. Quando você for assistir agora de novo, com a mente já do ensino médio, né? Mais maduro, mais madura que você é hoje, você vai compreender muitas coisas. Talvez, você até se reconheça em algumas passagens do filme se comparando com você. Ai, parece comigo, aconteceu semelhante. Pode ser, tá? Então, essa é a tarefa. Olha que aula legal, é assistir a um filme e comentar sobre ele. Por favor, manda os comentários pra mim, tá? Deixa aqui teus comentários, tuas perguntas, tuas dúvidas, tua colaboração. E aí eu leio na aula, a gente comenta junto e interage, que é a melhor parte, né? Porque não precisamos estar grudadinhos pra estar perto, não é verdade? A tecnologia proporciona isso pra nós. Então, tá bom. Eu sou professora Dani Brasil e eu te espero na nossa próxima aula de Estudo Orientado da Mediação Tecnológica Rondônia, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.